Que bacana, experiência maravilhosa, ele está vencendo esse prêmio aqui no GE Awards. A primeira edição, espero que a gente possa vencer muitas outras com projetos bem bacanas como esse, que é o Core, essa que é uma categoria conexão, onde nós desenvolvemos a segunda geração das centrais de monitoramento de espaços onde circulam diversas pessoas. Obrigado, GRI, pelo evento, sensação muito boa de ganhar esse prêmio, depois de anos de trabalho para estruturar esse projeto. Na verdade, ele representa para nós não só um reconhecimento, mas principalmente um impulso para que a gente dê sequência a um projeto tão importante, tão relevante como foi esse. Fazer parte de um prêmio tão importante de inclusão social é uma satisfação enorme para a BRK, transformar a vida das pessoas em nosso propósito principal. Ali nós temos consciência da relevância que é levar saneamento básico para as pessoas, que isso transforma a vida para melhor. Então, esses prêmios são muito significativos e incentivo para a GE continuar levando dignidade a tantos brasileiros. É uma sensação realmente espetacular ganhar esse prêmio, esse primeiro lugar nessa categoria. É uma premiação para toda a nossa equipe, por todo o esforço que a gente teve e dedicação na estruturação dessa operação. Esse reconhecimento, de fato, nos deixa muito contentes, porque reafirma, de fato, o posicionamento do Lactec, em especial com relação à sua competência na área ambiental. E a beleza do inesperado, eu acho que é pelo fato de que esse projeto foi criado como mais um passo da nossa área. Não foi criado assim, vamos competir, vamos aparecer. Estamos muito felizes de ganhar aqui o nosso segundo prêmio da noite, com o projeto Acelerando o Seu Corre, um projeto do Instituto CCR, em parceria com o Metrô Bahia. Eu estou aqui representando o trabalho de muitos, não só a área de meio ambiente da Vansia Airports, mas todas as demais áreas que contribuíram para isso acontecer. Então, a satisfação é imensa e eu volto para lá para celebrar com todas as nossas equipes. Acelerando o Seu Corre,